Ah, aí está filmando, só fica direcionando. Ui, quase eu caio, caramba. Então eu morre. Revivendo a infância de 7 mil anos. Então, poxa, o meu Wi-Fi está pegando até aqui. Era? Aham. Acabou de aparecer aqui. Oh, meu Deus. A infância que estava morta reviveu aqui. Quem reviveu? Sua infância. Sim. E morreu.